Na mesa da sua família só entram produtos saudáveis e de qualidade? Feirão do Povo é a tradição da sua casa. Agora também com produtos orgânicos e certificados. Certeza de economia e saúde para a sua família. Você sabia que dá para ouvir áudio no WhatsApp sem que o remetente descubra? A gente te ensina esse truque no tutorial a seguir para Android e iPhone. Primeiro, adicione o seu próprio número à agenda do celular. Depois, acesse no WhatsApp a conversa em que está o áudio. Selecione a mensagem para encaminhá-la ao seu contato. Depois, pelo WhatsApp, compartilhe o áudio com o seu próprio número. Então, é só ouvir a mensagem. Agora, você pode ouvir o áudio sem nenhuma preocupação. Já que ele foi encaminhado, nada mudará na conversa original. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí Selecione a mensagem para encaminhá-la ao seu próprio número. Terceiro, amém.